Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero avisar vocês que a Stealth vai fazer sorteio de dois controles personalizados Quando a página do Facebook deles chegar a marca de 20 mil seguidores Eu vou deixar o link da página deles aqui na descrição do vídeo Segue lá, dá uma curtida, porque quando chegar 24 seguidores Eles vão sortear um controle personalizado de Xbox e um de PS4 também E na descrição do vídeo, eu vou deixar o link também de um vídeo que eu fiz o review desses controles Para vocês olharem os benefícios dos controles da Stealth, ok? Então sigam eles no Facebook e convidem seus amigos Porque você pode se tornar um vencedor desse sorteio Mas bom rapaziada, o primeiro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre os desafios da semana 3 e dessa temporada 8 Os desafios foram vazados, mas lembrando que eles somente serão lançados Na próxima quinta-feira, dia 14 de março E nem sempre todos os desafios ousados estão corretos, tá? Mas enfim, olhem só os desafios O primeiro dele possui dois estágios O estágio 1 é para você causar dano a oponentes que estão usando a tirolesa E o segundo estágio é a mesma coisa Provavelmente o primeiro estágio é 300 de dano ou algo do tipo E o segundo estágio é um pouco de dano a mais O segundo desafio é para você eliminar oponentes Com uma submetralhadora, uma pistola e um rifle de precisão Mas não precisa ser na mesma partida E o terceiro desafio é para você vasculhar baús Nos degraus divinos ou em campos fatais E os desafios para quem possui passos de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar Aonde que a lupa está indicando Na tela de carregamento do mapa do tesouro Que é essa tela aí, manos Muita gente mandou mensagem falando dessa tela Por que mostra a lupa exatamente nesse local E bom, pelo visto é somente, né Faz parte de um desafio aí da próxima semana E a lupa está indicando exatamente Aquelas estátuas de gelo lá no bioma de neve do mapa Outro desafio é para você usar o baller em diferentes partidas O baller no caso é a bola do hamster Que é o veículo que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Ou seja, manos Tem alguma chance do veículo ser lançado já na próxima semana Mas é claro, como eu disse Os desafios foram apenas encontrados nos arquivos E podem ser que alguns deles sejam alterados Se o veículo não for lançado Obviamente que esse desafio vai ser alterado O penúltimo desafio é para você colocar diferentes armadilhas Em uma única partida A quantidade de armadilhas não foi vazada Mas no caso não é somente aquela armadilha de dano Pode ser fogueira, jump pad, torreta, tá ligado Aqueles itens que ficam na parte de armadilha aí na mochila E o último desafio possui estágios O estágio 1 é para você visitar Campos Fatais e Fontes Salgadas Na mesma partida E estágio 2 Visitar Colinas Assombradas e Torres Tortas Na mesma partida E estágio 3 Galpões de Lagos e Lago do Saque Na mesma partida E estágio 4 Cidade da Sorte e Via do Varejo E o quinto e último estágio Margens Snobes e Templo dos Tomates Mas o templo nessa temporada não tem um nome no mapa Então pode ser que esse estágio também seja alterado Mas é provável que a maioria deles estejam corretos Então fiquem já preparados para os próximos desafios aí da semana 3 E pelo menos não tem um desafio chato Como foi o desafio de Cavazardona no canhão né Dessa semana 2 E galera outra novidade bem interessante É a respeito do modo alto risco No passe de batalha dessa temporada Nós temos um ícone na categoria 86 Que mostra a Lhama No caso a Lhama Preciosa né Que foi lançada naquele modo em setembro do ano passado E galera você sabe que muitas coisas do futuro do jogo São reveladas no passe de batalha Então já se preparem Porque pode ser que esse modo volte nessa temporada 8 Ainda não se sabe a data Mas fiquem ligados nisso Já que esse ícone aparece no passe de batalha E outra parada bem interessante É a skin do Coringa A skin do Coringa Que além da área custa 2 mil V-Bucks Foi lançada junto com o modo alto risco No ano passado E o último dia que a skin apareceu na loja Foi em setembro do ano passado No dia 15 Então faz muito tempo que a skin não volta ao jogo E pode ser que ela retorne junto com esse modo por tempo limitado E o modo não era exclusivo tá ligado Por isso o modo pode retornar a qualquer momento no jogo Assim como qualquer outro modo por tempo limitado E o que tudo indica que ele vai retornar nessa temporada Então fiquem ligados Caso você goste da skin do Coringa Já pode se preparar Porque até o final dessa temporada Tem grandes chances dele retornar A loja de itens do jogo E falando no passe de batalha Tem um emoticon na categoria 89 Que se chama Vulcão Furioso Que mostra um vulcão em erupção E é óbvio que faz referência ao vulcão que temos no mapa Que foi adicionado nessa Season E é uma teoria muito boa E que faz muito sentido Que o vulcão entre em erupção no final dessa temporada Para dar início à temporada 9 Do Fortnite Battle Royale Mas é claro que até lá Teremos mais novidades sobre isso E eu vou trazer aqui no canal E rapaziada Quem possui a dança conga Pode se aproveitar de um bug que acontece com ela A dança se encontra no passe de batalha Muitos players já desbloquearam E olhem só esse vídeo Foi compartilhada no Reddit Pelo usuário PetGamer05 Ele usou a dança conga Antes de entrar na lava E ele consegue passar pela lava Super de boas Usando a dança Sem tomar dano Tá ligado? É um bug que acontece com essa dança Então você pode estar usando ela Para não tomar dano nessa área do mapa Porém tem outro bug Só que esse é muito mais sinistro E esse é um bug ruim No caso é bom você tomar cuidado com isso Olhem só Quando você tem seus pés congelados No lago congelado por exemplo Você passa lá Você fica deslizando Tá ligado? Enfim Quando seus pés congelam E você usa a dança conga Você fica infinitamente com os pés congelados Tome muito cuidado com isso É sério É um bug muito sinistro Então caso você for usar a dança conga Não use logo depois Que seus pés ficarem congelados Em qualquer área de neve do mapa Ok? E manos Outra novidade que eu queria compartilhar aqui com vocês É sobre guarda-chuvas da vitória Ou guarda-chuvas de recompensa no modo ranqueado Futuro modo ranqueado no caso Eu já falei sobre essas guarda-chuvas Há muito tempo Porque eles estão nos arquivos do jogo Há muito, muito tempo mesmo Guarda-chuva de bronze Prata, ouro E diamante Só que até o momento Eles não foram lançados oficialmente no jogo Porém No começo desse mês de março Teve o campeonato da ESL Lá em Katowice Katowice Não sei como é que se fala Desculpem Se eu tiver falado errado, certo? Em que os players do campeonato Estavam jogando em contas Da própria Epic Tá ligado? Contas com todos os itens do jogo Skins, picaretas Asas deltas Enfim Ou seja Muitos itens foram vazados nesse campeonato E um dos itens que o pessoal estava usando Eram esses guarda-chuvas que não tem no jogo atualmente Guarda-chuva de bronze Prata, ouro E diamante Um jogador que se chama Beehive Ele compartilhou no seu Twitter A seguinte imagem Nossas contas tem guarda-chuvas de bronze Prata, ouro E diamante Isso quer dizer que em breve teremos modo ranqueado no game Porque como eu disse Esses guarda-chuvas não estão atualmente no jogo Eles foram apenas colocados nessas contas Para esses jogadores durante o campeonato Mas pode indicar que em breve teremos modo ranqueado no game Ou quem sabe também podem ser recompensas de vitórias Porque vários conceptos foram criados a partir desses guarda-chuvas Porque eles estão nos arquivos do jogo há muito tempo E a galera pensou que eles podem ser recompensas de vitórias Ou seja Você atinge 100 vitórias na conta Você ganha guarda-chuva de bronze 200 vitórias, guarda-chuva de prata Enfim, assim por diante Mas faz mais sentido Ser recompensas de modo ranqueado Já que é bronze, prata, ouro e diamante Na minha opinião pelo menos isso se encaixa mais no modo ranqueado Mas eu quero saber a opinião de vocês também a respeito Dessas possíveis futuras recompensas que teremos aí no game Só que não é só isso que eu tenho para falar para vocês Sobre os modos ranqueados Um usuário no Reddit chamado bflat48 Ele compartilhou essa imagem de um questionário Que ele respondeu sobre o Fortnite Battle Royale Ele respondendo algumas perguntas A primeira pergunta é se ele gosta dos combates no jogo Ele respondeu que ele concorda plenamente Outra pergunta é se Epic Games escuta o feedback da comunidade Ele respondeu que concorda um pouco Outra pergunta é se ele gosta de construir no Fortnite Ele respondeu que sim Se o Fortnite atualiza o jogo com frequência Ele respondeu que concorda um pouco também Só que essa última pergunta aqui, mano Olhem só Se o Fortnite Battle Royale deveria separar as partidas Para jogadores novos e jogadores experientes Ele respondeu que concorda E essa última pergunta deixou claro Que a Epic está planejando trazer no futuro do jogo Modos separados por habilidade dos jogadores Ou seja, os jogadores ruins e novatos Ficam num ranking menor E os melhores ficam num ranking maior Assim cada um terá uma partida equilibrada E isso eu concordo plenamente Porque galera, eu já falei em vários vídeos Que os jogadores novatos tem muita dificuldade Em tentar jogar o game, sabe? O pessoal que instala o jogo hoje Joga a sua primeira partida E já se depara com a galera construindo fortaleza Fazendo aquela construção muito louca E acaba desanimando de jogar, sabe? Então eu concordo em trazer Digamos que essa experiência melhor Para os jogadores novatos Assim eles conseguem aprender facilmente, né? E muito mais rápido também Mas eu quero saber o que vocês pensam Sobre esses modos ranqueados Se você acha uma ideia boa ou não Eles adicionarem no game E você sabe que toda semana Praticamente tem aqueles eventos Mais competitivos, né? Só que isso não é modo ranqueado E eu acho que o modo ranqueado Mesmo certinho Será o próximo passo bem legal Para o competitivo aí do jogo Mas eu quero saber o que vocês pensam A respeito disso Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Se você realmente acha Que o vulcão vai entrar em erupção No final dessa temporada E também não se esqueça De curtir a página da Stealth Lá no Facebook Porque eles estarão sorteando Dois controles personalizados Que você com certeza Vai curtir e se ganhar E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para os seus amigos Para eles ficarem sabendo de todas Essas novidades Desafios azados da semana 3 O bug, né Esquisito Da dança conga E também sobre A skin do Curinga Que possivelmente pode voltar Nessa temporada Aquele seu amigo, né Que está louco para comprar ela Para ele ficar esperançoso Aí durante Essa Season 8 Mas então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau